Ah, o Cês, o Cês quer saber? Cês também quer saber? Ah, Cês clicou no vídeo pra saber disso? Fala comigo, meu parceiro, que eu sou seu amigo e eu vou te contar tudo o que necessitas, meu amigo. Senta cá, que eu vou te contar uma história. Chama, rapaziadinha, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui, mano, no canal do Lula Norte. E é o seguinte, papai, saiu uns boatos que tomaram uma viagem, que tinha uma pessoa comigo. E isso aqui, eu tô até sem boatos da viagem. É sem enrolação, meu parceiro. Eu tava com uma pessoa, eu tava. Ai, meu parceiro, foi legal demais, eu curti muito. E, mano, vocês deduziram, e vocês estavam certos, porque eu não estava escondendo nada, seus mocinhos curiosos. É, vocês viram que eu e a Desirê, eu e a Desirê, eu e a Desirê, eu estava no mesmo lugar, no mesmo hotel, no mesmo quarto, na mesma piscina. E a gente não tem fotos juntos, eu não postei ela e ela não me postou no meu Instagram. Eu sei que você tá nesse vídeo e você já sabe do que eu tô falando, mas deixa eu explicar pra quem não tá sabendo. Pra quem não tá sabendo, que é nesse vídeo de paraquedas, essa última semana eu viajei, fui pra Bonito. Mano, foi incrível. Chamei a Desirê pra viajar comigo, ela aceitou e a gente viajou junto. E, mano, essa viagem foi incrível. E eu realmente, eu dei uma desligadinha, assim, eu não gravei. É, não gravei muito, né, porque tem um vídeo secreto que eu quero mostrar pra vocês. Nossa, eu tô nervoso. Mas depois, pra depois. Vocês querem vídeo secreto? Depois, que eu gravei umas partezinhas. Tá doido, tá bebendo, tá lá no hotel, depois nas uns passeios. Mano, esse vídeo tá muito massa. Eu gravei pra vocês. Só que o intuito dessa viagem, eu tenho uma vida pessoal. A Desirê também tem uma vida pessoal. A gente falou, vamos dar uma desligadinha. Tipo, celular, trabalho, gravar. Ela também com os compromissos dela. A gente falou assim, vamos dar uma... Vamos dar um momento pra gente. Mano, vamos brincar. Vamos nos passeios. A gente desceu de tirolesa. A gente viu pintados desse tamanho, porque a gente tava fazendo flutuação. Tudo isso, eu dei uma gravadinha pra vocês, pra vocês poderem ver lá na frente. Só que não era o nosso plano. Nosso plano era mais aproveitar e curtir, tá ligado? Então sim, rapaziada, eu fui viajar com a Desirê. Se todo mundo tá me perguntando isso, agora vocês sabem, meu parceiro. Ah, Léo, mas mostra aí agora a minha cabeça, tá no turbilhão de coisas. Gente, muita calma nessa hora, tá bom? Eu conheci a Desirê fora do meu horário de trabalho. Ela também, pra quem sabe, eu trabalho aqui na minha casa. Minha casa é onde eu gravo. E ela trabalha lá na agência, junto com o Daniel, que é sócio do Renato, lá na agência e tudo mais. Ela tem o trabalho lá, eu tenho o trabalho aqui. E tipo assim, eu já vi ela, ela já me viu, só que a gente sempre se respeitou. Até porque na época eu namorava, ela namorava e enfim, tá ligado? Tipo, eu namorava, ela namorava. E agora, tipo, faz mais de um ano que eu tô solteiro. Ela ficou solteira. A gente se encontrou, por acaso, por amigos que a gente tem em comum. Amigos da garagem, amigos da garagem do Boquinha. Também tem o primo dela, que é o Derek, que a gente já saiu junto várias vezes aqui em Londrina. A nossa vida é pessoal, tá ligado? Nada envolvendo o trabalho. Tipo, nada aqui, nada lá, nada aqui, nada lá. É que a gente, tipo assim, já se conhecia e teve uma vez que a gente saiu juntos, entendeu? Aí a gente começou a conversar. A Desirê, mano, é uma mulher. Cê é louco, irmão. Bicha é bonita, viu? Como que você não conversa olhando assim, ó? Para de olhar assim, eu tô dizendo. Eu. Mas, mano, a Desirê é uma mulher muito bonita, muito trabalhadora. Tem uma vida totalmente independente e eu gosto bastante. E, mano, a gente já é adulto. Falei, mano, por que não? Vou dar uma investida. A mulher é bonita. A mulher é legal. A mulher é bacana. Então, mano, já virou minha crux. Eu já falei, ui, tá solteiro, tá na pista. Eu vou dar uma investida lá. Mas, mano, eu. Eu. Léo da Hornet. Eu faço muita gracinha. Sou muito brincalhão. Não sei se é sério. Falei, mano, ali. E não vou nem xiscar perto. Ali eu vou passar. É longe, meu parceiro. Aí eu comecei. Joguei meu chame pra lá. Joguei meu chame pra cá. Fui dando uma... Ó, na hora que eu olhei assim, ó. Falei, hum... Eu acho que a gente vai combinar. Ah, rapaziada, isso aí é do meu jeito de explicar. Eu queria até a Desirê estar gravando esse vídeo aqui comigo pra explicar um pouquinho mais. Só que um dia, tá? Não sei. Não sei se... Tá ligado? Ô, Paulinha, vem cá. O povo descobriu que a Desirê tava na viagem. Sério? Aham. E outra, a Paulinha viu as imagens da GoPro. Tá legal? É, tá legal. Tá massa, hein? É. Tá bonito. Tá bom. Ah, tá. Já falou? Ah, eu tô falando que nós vamos viajar juntos. E, galera, de verdade, eu não tava escondendo isso. A gente só preferiu viver essa parada nós dois. Uma hora eu ia contar. Uma hora ela também vai contar e vai postar. A gente tirou várias fotos juntos. A gente só não queria um turbilhão de mensagens na nossa viagem. Tá ligado? Tipo, sabe aquela foto que você quer postar? Pum. E seria um choque global, né? A galera ia falar. Meu Deus, o que é isso? Como tá acontecendo? Tá, tá, tá. Pum, pum, pum. Então eu tô decidindo aqui, depois da nossa viagem, explicar pra vocês como que aconteceu. Queria esperar o momento certo. Queria ver se era isso que ela queria também. É... A gente tá se conhecendo. Então é por isso que todo mundo tá falando. Ah, Léo, você tá namorando a Desirê. Você tá escondido. Gente, a gente não tá namorando. A gente saiu pra se conhecer. A gente fez uma viagem pra ver se o papo bate. Se a minha brincadeira que eu faço, ela vai rir, tá ligado? Às vezes é legal. Você conhece uma pessoa e, tipo, pensa que é tudo mil maravilhas. Só que aí você faz uma viagem junto com ela e você não acha tão legal. Só que a gente acha incrível. Mas, mano, eu, de verdade mesmo, eu sempre prefiro dar uma reservada. Ela também. Ela já é uma mulher adulta. Então a gente tá, tipo, vendo. Só que, ao mesmo tempo, eu não queria deixar de falar pra vocês que eu tô conhecendo uma pessoa, tá ligado? Vocês estão entendendo? Tipo, nossa, mano, eu tenho... Tipo, ela não é minha namorada ainda. Ela não é, tá ligado? Mas, o dia que for, eu vou vir contar pra vocês. Igual eu tô vindo contar agora. É porque vocês descobrem o bagulho muito rápido, mano. Antes de eu contar, vocês já estão... Tá levando, tá ficando. Tá, tá, você é louco, meu parceiro. Então, calma. É... Mas a minha parte, então, é isso. Conheci a Desirê há esses dias. A gente começou a se conhecer melhor. Né? Tá, tal, tal e tudo mais. A gente começou a sair mais juntos. E aí, eu falei, mano, vou investir. A mina é gata. Tem um besouro aqui em cima, meu parceiro. Então, pra finalizar esse assunto. Sim, eu estou gostando da Desirê. Ela não é minha namorada. Quais as outras perguntas? Sim, eu fui viajar com a Desirê. Sim, os dois estão solteiros. E estávamos solteiros. Não tinha ninguém namorando, tá bom? Meu relacionamento teve um fim faz muito tempo. Eu fiquei uma cota solteiro. Curti um pouquinho solteiro também. Ela também teve a fase solteira dela. Curtiu a fase solteira dela. A gente, mano, falou, nossa, legal. Tá ligado? Vamos ver. Então, a gente está vendo. E eu não quero chegar aqui. Ah, vocês estão... Mano, eu estou shippando vocês. Vocês... Mano, vocês são muito lindos juntos. E aí, a gente está se conhecendo. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Então, eu quero que dê certo. Vixe, como que é? Nu. Mas, é o tempo, tá ligado? A gente está se conhecendo. A gente fez essa viagem. Foi nervosa, maravilhosa. E... Eu gostei muito. Eu tenho certeza que ela gostou muito. A viagem, mano, que a gente fez é tipo... Lô de mel, o bagulho, mano. O bagulho foi chique. Eu gostei. Eu sou o último romântico dessa terra. Eu, mano, o dia que eu postar esse vídeo pra vocês... Um dia. Um dia eu posto. É... Vocês vão gostar da viagem que a gente fez. É... É uma viagem que eu sempre quis fazer. Tipo... Gravando. Mas gravando pouco. Gravando o essencial. Gravando, tipo assim, só os melhores momentos. Mano, eu gravei, tipo, um vlog de uma hora em sete dias. Mano, eu gravei a viagem inteira em um vídeo só. Tipo, foi muito massa, tá ligado? O legal é que ela gostou. Ela curtiu gravar também. É... Ixi, a gente... Curtiu. E eu acho que é isso então, rapaziada. Eu acho que vocês queriam saber... É... Uma explicação. Vocês queriam saber o que tava acontecendo. Eu não gosto de não falar do que tá acontecendo. Sendo que... O Aruan, aquele desgramado, já ficou... Com o FBI atrás de mim. Todo mundo já começou a ver que eu tava curtindo o assalto dela. Ela tava curtindo minhas fotos. A gente tava conversando. Tá, 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 tal. E aí, por último, eu comentei a foto dela, que ela postou hoje. Aí já virou bagaço. Aí todo mundo já ficou maluco. Ah, o Léo e a Desirê tão namorando. Então, ainda bem que eu já expliquei tudo pra vocês. Eu espero que vocês entendam tudo. Tipo, a minha vida de solteiro. A vida da Desirê de solteiro. E, mano, bola pra frente, vida que segue. Cada um tem sua vida pra viver ela do jeito que quiser. Da melhor forma que quiser. Mano, tipo, pra ser feliz mesmo, tá ligado? Então, eu acho que eu já curti bastante minha vida de solteiro. Não que eu esteja namorando. Mas, tipo, vim falar pra vocês dessa viagem. Tudo que aconteceu. Tudo como foi. Eu acho que é isso, mano. Eu acho que é só isso. Eu acho que é uma boa explicação. Acho que vocês já entenderam já, né? Que a gente tá se conhecendo. Não somos namorados. E a gente viajou junto. Foi mó legal. A gente ficou no hotel. Na piscina. Tipo assim, se eu não falasse pra vocês, vocês iam ficar sempre com essa dúvida. Sempre desse jeito. Tá, 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 tá. Tipo assim, rapaziada, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Eu vou ligar pra ela. Pra vocês verem. A gente conversou e a gente queria muito fazer isso. A gente queria falar pra vocês. Oi, gatinha. Como que você tá? Tô bem também. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tô gravando o vídeo que eu tô explicando pra galera que a gente viajou junto sim. E quem sabia, sabia. E quem não sabia, ficou sabendo. Sério? Uhum. Ah, acho legal até. Legal, né? Ah, eu acho. Pelo menos a galera consegue me entender. É. Uhum. O que aconteceu? O que foi? Tata-ta, pipi, papopó? Tata-ta, pipi, papopó. Que legal. Gostou? Gostou? Tá bom. Gostei, aham. Eu expliquei pra galera. A gente viajou junto. A gente tava no nosso momento. Tava se conhecendo. Sim. Pipi, pipi, papopó. Foi legal pra caramba. Foi muito massa. Tinha um bom, hein? Uhum. Né? E sabe o que eu acabei de editar? Já falando pra vocês e pra galera? Nossa. Aquele, aquela trend que a gente gravou. Nossa, foi difícil. Aquela foi difícil. Não foi difícil? Nossa, foi demais. Mas depois se a gente pegou o jeito, deu certo. Não, ficou muito bom. Eu vou te mandar. Eu vou te mandar agora. Eu vou colocar até nesse vídeo aqui. Nossa, ficou muito massa. Sério? É sério, eu acabei de lembrar. Não, teve uma que eu acho que eu nem lembro como é que foi. Eu fiz uma de você dormindo. Ah, você só dormiu. Praticamente eu dormi. Não, mas eu fiz só uma de você no carro. Quando a gente tava indo embora, você dormiu no carro. Nossa, esse daí eu não vi. O Zan me mostrou. Não, esse aí você tava dormindo. Ai, galera, mãe. Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou te mandar no ato e já vou colocar no vídeo também. Beijo. Beijo. Beijo, beijo. Até. Beijo, beijo. Tchau. Tchau. Então é isso, rapaziadinha. Mano, tudo certinho. Foi uma viagem muito deliciosa. A gente aproveitou demais. Igual eu falei pra vocês, a gente curtiu bastante. Foi uma experiência muito louca pra mim. Foi uma experiência pra ela também. De ficar junto e se conhecendo agora, né? Porque eu acho que o agulho é assim, mano. Serve pra conhecer, já conhece, já viaja, já vive, já vai pra lá, já vai pra cá, já fica, já não fica. Já decide, vambora, meu parceiro. E agora fica com a trendzinha que eu falei pra ela, que eu editei, que ficou sensacional. E um beijão. E tomara, meu parceiro, que eu pego a minha crush. Olha aí. E aí E aí E aí E aí Muito massa, isso aí foi a gente nem sabendo fazer Eu vim no Instagram e quis fazer É mó legal assim, ó Tinha que fazer assim, ó Mano, é mó difícil Depois se liga no vídeo Foi difícil gravar, mas eu espero que vocês tenham gostado Tudo explicadinho, tudo nos conformes E um dia, se vocês quiserem Eu posto essa viagem secreta Que foi sensacional Valeu, espero que tenham entendido Um beijão, é nóis, valeu Tchau